Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida aqui que é uma das mais incríveis aí do Emanuel Lasker e é um clássico aqui do xadrez, da literatura em xadrística, né? O Emanuel Lasker contra o William Napier. Essa partida aconteceu em 1904 nos Estados Unidos e ela tem muitos ensinamentos, ela é muito instrutiva. Vamos dar uma olhada que ela é sensacional. Bom, o Emanuel Lasker foi campeão mundial, foi quem tirou o título das mãos de Steinitz e manteve o título de campeão mundial por 17 anos. Um grande feito, um dos maiores da história, realmente, Emanuel Lasker. E aqui ele está jogando contra um jogador muito tático, o William Napier, conhecido por ser um jogador muito perigoso, tático e tudo mais. Então vamos dar uma olhada que essa partida promete. E4 aqui pelo Emanuel Lasker, C5 pelo Napier, cavalo C3, cavalo C6, cavalo em F3 e aqui G6, indo para uma formação dragão aí da defesa siciliana com o bispo em fianchetto. D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui bispo G7, imediatamente atacando aqui a peça central em D4. Temos bispo em E3 protegendo D6. Aqui H3, o Lasker vai para essa ideia de um ataque na ala do rei, provavelmente preparando aqui G4. A partida seguiu com o cavalo F6. As negras sempre vão preparando tudo para poder jogar em algum momento o lance D5. O cavalo F6 ajuda a isso em algum momento. E aqui o Emanuel Lasker arrisca tudo na partida e faz o lance G4, mexendo o peão de novo. Não está desenvolvendo peça, não está... Porque aqui, ao invés de G4, talvez dama D2 da Roque é bem seguro, né? Talvez seja até melhor, mas aqui o Lasker, ele está jogando de forma extremamente agressiva mesmo e a ideia dele é jogar realmente G5 e impedir o lance D5 das negras, dificultar pelo menos o lance D5 das negras. Vai para essa ideia bastante arriscada aí. A partida seguiu com o Roque, G5, cavalo em E8 e agora H4. Não, aí chutou o balde, né? Aí chutou o balde. Tudo bem, aqui o Lasker continua com suas ambições de ataque na ala do rei, mas ele faz mais um lance de peão aí, sem desenvolver as peças, já praticamente escolhendo ficar com o rei no centro, né? Aqui não dá tempo mais. As pretas agora seguem aqui com o cavalo em C7 e agora mais um lance de peão aqui do Lasker F4, né? A ideia dele é tentar combater o lance D5 com E5, um lance bastante lógico e talvez necessário mesmo nessa posição, porque as pretas G5, né? Teve a ideia de tirar o cavalo para as pretas jogarem D5, mas cavalo C7 renovou a ameaça de D5 e esse lance libera tudo para as negras. Então o Lasker está realmente combatendo aqui o D5 das negras e vai querer jogar E5. A partida seguiu com um lance muito bacana. Aqui vem um princípio de xadrez. Quando as brancas, aqui o Lasker no caso, começou um ataque no flanco, um ataque na ala do rei, o que você deve buscar se você estiver de negras? Um contra-ataque no centro, uma ruptura no centro, tá bom? Esse é o princípio. Então aqui, E5, o lance que exclama principalmente quando o rei está no centro, o rei do adversário. E5, buscando esse ataque no centro, temos cavalo de D em E2 e agora D5 aqui pelo Napier. Talvez, talvez aqui o Napier é um jogador muito tático, né? Então ele vai para D5 que traz bastante complicação. A partir daqui a partida vira uma loucura, tá? Então aqui realmente mais sólido, talvez, tivesse sido o bispo G4 simplesmente cravando o cavalo. Dama D2, E por F4. O bispo por F4, cavalo E5. O grande rock, cavalo E6. A partida segue sem grandes complicações, com solidez aí para as negras, um bom desenvolvimento, uma boa dinâmica aí para as peças. Poderia ter seguido esse caminho seguro. Mas aqui o Napier, louco por jogar uma partida muito tática, faz aqui o lance D5 e já complica tudo aí na partida. Seguimos com E por D5 e agora cavalo D4. O que o Napier está fazendo? Olha a ideia dele. Bom, cavalo D4, aqui o Lasker vai capturar então esse cavalo, faz o lance cavalo por D4. Então aqui o Napier acabou de entregar um peão, acabou de entregar o cavalo. E agora ele segue com cavalo por D5. Olha que loucura, né? Esse é um jogador tático mesmo, né? Deixou aí a peça. Mas esse lance vem com algumas ameaças, né? Está ameaçando o bispo, está ameaçando o cavalo. Então assim, uma peça vai recuperar. Ah, Rafael, mas aí tem cavalo por D5. E aí está tudo certo. Mas a ideia do Napier não foi o lance jogado. É que esse cavalo por D5, ele seguiria com E por D4. Olha que bonito isso, né? Atacando aqui o bispo e ameaçando capturar o cavalo com ataque sobre a torre. Ficaria em uma posição muito boa para as negras. Interessantíssima. As brancas teriam que seguir com o bispo G2. Aqui ele recuperaria material com D por E3. Depois de Roque, por exemplo, o bispo E6. As pretas tem um par de bispos. Tem um excelente ataque aqui no centro. Um peão aqui bem avançado. É uma posição melhor para as pretas. Depois de torre E1, por exemplo, o bispo por D5. Dama por D5 e Dama C7. As pretas teriam uma posição melhor. Mas nessa posição então, o Lasker, que também é um jogador tático. Brilhante nas táticas. Resolve responder a altura. E aqui, ao invés então dele capturar aqui em D5. Ele faz o lance cavalo em F5. Olha que maluquice. Esse lance aqui. Abre um ataque descoberto no cavalo central. Protege o bispo aqui de E3. Um lance muito lógico. A partida aqui seguiu com cavalo por C3. Então, capturando uma peça. E propondo aqui a troca das damas. Temos aqui Dama por D8. Não é cheque, né? Dama por D8. Afinal de contas, esse cavalo precisa sair daí. Então, Dama por D8 dá a casa de E7 para o cavalo. A partida seguiu com torre por D8. Cavalo E7, cheque. E aqui, Rei H8 foi jogado. Rei F8 não resolveria tudo. Porque o bispo C5 seria um lance muito perigoso. Muito forte aqui para as brancas. Então, o lance jogado foi Rei H8 simplesmente. E aqui nessa posição, provavelmente o Napierre está feliz. Imaginando aqui que vai ser jogado B por C3. E ele vai tentar explorar aqui ataques na coluna E. Não foi o lance jogado. Aí que está, né? Se o Lasker tivesse capturado aqui, era tudo o que o Napierre queria. Aqui, as brancas temporariamente estariam com uma peça a mais. Mas viria E por F4. Olha que posição. Atacando o bispo. Ameaçando aqui o bispo por C3 com o cheque ganhando a torre. Aqui teria que jogar o bispo D4, praticamente forçado. Mas aí, torre E8. E as pretas, então, teriam conseguido o que o Napierre queria. Castigar o Rei no centro. Ah, mas aí podia jogar o bispo em F6, né? Não adianta. As pretas ficam ligeiramente melhores. Depois de ter torre por E7, cheque. Bispo por E7. Bispo por C3, cheque. Vai capturar a torre na sequência. Rei F2, bispo por A1. Com ligeira vantagem aqui para as negras, tá? Então, dois bispos para cada um. Uma torre para cada um. Mas as pretas aí com uma melhor estrutura de peão. E peões a mais. Provavelmente um final aí com ligeira vantagem para as negras, né? Mas, então, nessa posição, o Emmanuel Lasker não vai para... E aí, quando parece que tudo vai sossegar, né? Trocaram as damas. Estão acabando aí os temas táticos. Nada disso. Emmanuel Lasker vai para H5 nessa posição e continua um ataque aí contra o Rei adversário. E aqui, torre E8 foi jogado. Um lance muito bom do Napier se incomodando com esse cavalo que está tirando casa do Rei. Está pressionando o G6. A posição é muito perigosa. Então, aqui, o Napier se incomoda com o cavalo, né? E faz lance torre E8. Cavalo D5 não teria funcionado aqui, né? Cavalo D5. As brancas poderiam jogar simplesmente cavalo por D5. Torre por D5, H6. Uma forte posição aqui para as brancas, tá? Então, por isso, nessa posição, depois de H5, torre E8 foi jogado atacando o cavalo. Um lance bem lógico. Bispo C5 protegendo. E aqui, o Napier vai para o lance G por H5. Olha que legal esse lance, né? Então, enfim, deixando aqui o cavalo. E o Emmanuel Lasker poderia aqui capturar. Inclusive, seria um bom lance, mas ele vai otimista aqui, vai com tudo. Faz aqui o lance Bispo C4. Não é um lance muito preciso. Na verdade, nessa posição, as pretas têm a chance de ficarem melhores aqui. Depois a gente vai fazer essa análise. Mas é um lance, com certeza, interessante. Tá atacando aqui F7. A partida seguiu com E por F4. Olha que loucura, né? Então, as brancas não podem capturar o cavalo. Senão, o Bispo está capturando com cheque. As pretas têm um peão passado perigosíssimo agora. Temos Bispo por F7 atacando a torre. E aqui, cavalo em E4. Olha que partida tática, né? Que partida maluca. O Napier agora está atacando o defensor do cavalo. Então, aqui, deixando a torre. O Emmanuel Lasker captura essa torre e faz Bispo por E8. E agora, Bispo por B2 atacando aí a torre. Temos torre B1. Bispo C3 cheque, rei F1. E agora, Bispo G4. Era isso que o Napier queria, né? Ele queria isso porque agora ele está atacando o Bispo. Está atacando o outro Bispo, né? O Bispo de Casas Claras. O Bispo de Casas Escuras. Está ameaçando o cavalo G3 cheque. Dando um duplo. Ou seja, aqui, as pretas têm várias ameaças. Tudo bem que as pretas estão jogando aí com qualidade a menos. Uma troca a menos. Uma torre por um Bispo nessa posição. E o Emmanuel Lasker, aqui de brancas, tem que tentar amenizar tudo isso. Como é que ele vai se sair dessa situação, né? Então, ele resolve devolver um pouquinho de material aqui com Bispo por H5. Bispo por H5. Torre por H5. E agora, cavalo G3. Dando um duplo. Vai capturar a torre na sequência. Temos rei G2. Cavalo por H5. E agora, torre por B7, aqui pelo Emmanuel Lasker. E E5 pelo Napier. E no final, então, de todas essas... Desse furacão, incrivelmente, a gente tem uma igualdade material aqui. Uma torre para cada um. Duas peças menores para cada um. Três peões para cada um. Com uma grande diferença. As peças do Emmanuel Lasker, bem melhores. Uma torre na sétima. Um cavalo muito bem colocado contra um cavalo no canto. Um Bispo muito bem colocado. Um rei muito fácil de colocar esse rei no jogo. Já o rei do Napier não é tão fácil. Então, aqui, apesar da igualdade material, Lasker tem uma posição melhor. A partida seguiu com torre B3 atacando o Bispo. Bispo G7. Agora, torre H3 atacando o cavalo. Cavalo G3. E aqui, rei em F3, botando pressão no peão de F4. Temos torre em A6. Rei por F4. Cavalo E2. Cheque. Rei F5. Olha a comparação aqui. Compara esse rei com esse, né? Bem melhor. Cavalo aqui em C3. Cavalo protegido aqui pelo Bispo. Não dá para capturá-lo. A partida seguiu com A3, colocando o peão em segurança. Cavalo em A4 atacando o Bispo. E depois de Bispo em E3 na Pie. Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá para evitar G6 aqui. As brancas, no mínimo, vão ganhar mais um peão aí se não tiver algum ataque mais forte. Então, aqui, uma possível continuação aqui seria simplesmente... Vamos fazer Bispo B2 atacando aqui o peão. Poderia seguir com G6. Não tem como o que fazer em relação a isso, né? Torre F6, por exemplo. Rei G4. Torre por G6. Teria que jogar, né? E aí, as brancas ficariam numa posição ganha. Não dá nem para capturar esse cavalo, né? Então, aqui, realmente, uma posição vencedora aí para as brancas. Por isso que, depois de Bispo em E3, aí, o Na Pie abandonou a partida. Vamos dar uma olhada nessa partida incrível, né? Tem gente que considera essa uma das partidas preferidas aí da história do xadrez e tal. Porque ela é realmente muito rica, né? Muito tática, muito... Puxa, tudo acontecendo ali, né? A hora que um está atacando, o outro vai e tal. Eu vou mostrar o relatório do chess.com. Vamos falar algumas coisas e tirar algumas conclusões aí dessa partida. Mas vamos lá. 96,1% de precisão aí para Emmanuel Lasker. 91,2% para o adversário. O adversário foi menos preciso, né? E a gente vê que, realmente, houve chances aqui para os dois lados. O Na Pie ficou melhor, mesmo, em algum momento. O Bispo C4 lá do Lasker foi muito ambicioso. Devia ter só capturado o cavalo ali. Então, realmente, teve essas possibilidades aqui, né? E depois o Na Pie também não soube achar a melhor continuação e o Lasker ficou melhor de novo, né? Vamos dar uma olhada nessas situações aí. Mas foi principalmente aqui, né? Bom, essa continuação, o cavalo F5 foi maravilhoso aqui do Lasker, né? E aí, enfim, cavalo e tal. Cavalo E7. H5, né? Exclama. Maravilhoso tudo isso. Bispo C5. G por H5. Aqui, G por H5, eu acho que foi um problema aqui para o Na Pie, né? Aqui, talvez, E por F4 tivesse sido aqui. É bem tentador fazer esse lance, né? E por F4, porque aí abre aqui a coluna. Já que ele é um peão passado. G por H5, deu para entender. A gente viu aquela continuação depois do Na Pie, foi interessante. Mas o Lasker teve recursos, né? Aqui, E por F4 está de bom tamanho. H por G6, F por G6, por exemplo. Bispo C4, B5. Bispo em F7. Bispo B7 contra-atacando. Aí seria uma possível continuação, né? Torre aqui em H2. Cavalo D5. Bispo por E8, torre por E8. Esse cavalo aqui cravado, né? Então, Grand Rock, cavalo por E7. Torre D7, dando um duplo. Bispo C6, torre por E7. Torre por E7, bispo por E7, F3. De fato, as brancas nessa continuação ficariam com qualidade a mais, né? De torre por bispo. Mas teriam um peão a menos. E converter um final desse para uma vitória seria extremamente difícil, né? Aqui as pretas teriam muitas condições de empatar um final como esse. Então, eu acho que nessa posição aqui, E por F4 era um caminho mais duradouro aí para as negras, né? Com chances aí de empate. G por H5. Teve essa ideia, né? Interessante de se torre por H5, né? Enfim, jogou o bispo C4 e a gente viu que a continuação foi bem interessante. Mas aqui o lance B por C3 é mais sólido. Aqui o Emmanuel Lasker faz o lance bispo C4. E aqui as pretas teriam o lance cavalo E4, que eu vou comentar. As brancas teriam que ter capturado aqui o cavalo, né? Aí sim. Depois de bispo F8, por exemplo, atacando o cavalo. Bispo B5 seria um bom recurso aqui para o Lasker, né? Atacando a torre. Torre por E7, bispo por E7, bispo por E7. Torre aqui por H5, bispo G4. Torre H4, bispo F5. E aqui também as brancas estariam um pouquinho melhores. Mas também um final difícil aí de converter, né? Então, mas certamente melhor do que o que seguiu na partida. Porque aqui seguiu o bispo C4 e aqui as pretas estão ganhas, estão melhores. Aqui o lance deveria ter sido o cavalo E4, né? Aqui sim atacando o bispo. O cavalo está atacado. Se seguisse aqui com bispo por F7, bispo G4, né? Trazendo uma proteção aqui para a torre. Depois de bispo por E8, torre por E8. O bispo está atacado. O bispo tem que continuar defendendo o cavalo. Então, bispo em A3. Mas aí teria cavalo G3 imediatamente atacando a torre. Torre H2 E por F4. E aqui as pretas estão ganhas, gente. Aqui as pretas estão ganhas. Mas apesar da torre por peça menor, né? Torre por bispo aqui. As pretas têm um bispo a mais, mas uma torre a menos. No entanto, a mobilidade aqui das peças negras é muito grande. O rei no centro, a torre que não joga, né? Aqui as pretas estariam ganhas numa posição como essa. Torre F2, por exemplo. Bispo F8. Aqui as pretas estão ganhas. Torre por F4, bispo por E7. Bispo por E7, torre por E7. E aqui duas peças por uma torre. A quantidade de peões, um rei exposto. Então aqui realmente rei F2, cavalo E4 e tal. E a coisa vai embora, né? Com vantagem para as negras. Rei 3, cavalo por G5, cheque. Então vantagem aqui para as negras. Então faltou aqui nessa posição, depois de bispo C4, o Napier fazer o lance cavalo E4. E aí sim ia ficar bonito. Aí sim ele ia castigar o Lasker. Mas faltou esse detalhe, né? Foi para essa ideia por ir por F4 aqui, que também era tentador. Mas a continuação foi interessante. Cavalo E4 aí agora já é tarde demais. Bispo por E8, bispo por B2, torre B1, né? A gente fez essa sequência que teve uma ideia parecida. Mas bispo por H5 foi muito legal aqui do Lasker, né? Devolvendo o material para ir para um final melhor. Isso é que é interessante. Então, algumas coisas que ficam nessa partida, né? Primeiro, quando as brancas estavam fazendo um ataque na ala do rei com aqueles peões, buscar um ataque no centro, uma ruptura no centro. Princípio. As negras fizeram isso, o Napier fez corretíssimo. Outro princípio. Quando você está sofrendo um ataque, né? Devolve um pouquinho de material. Foi o que o Lasker fez aqui. Devolve o material, ameniza os ataques e vai para uma posição, para um final melhor, né? Então, aproveitar, às vezes, quando você tem material extra, né? E devolver na hora certa. E a outra coisa, quando a posição é complicada demais, tem muita tática, muita variante e tal, não sei o quê, o mais importante não é contar peça, tá, pessoal? Não pensem em contar peça na questão material nem nada disso. O mais importante é a atividade das peças. Quanto maior a atividade das peças, melhora nesse tipo de posição, tá bom? Por que adianta você ter uma torre que não está jogando, né? Se o rei está sofrendo um ataque lá. Então, fica esse princípio aí. Tá bom, pessoal? É esse. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu!